Música Balança comercial de 2011 registra o melhor resultado dos últimos 4 anos. E a presidenta Dilma Rousseff diz que com menos impostos e mais crédito, a economia brasileira vai crescer mais este ano. E veja também. Seguro desemprego tem reajuste a partir deste mês de janeiro. Pessoas podem contar com esse ajuste, é uma coisa melhor dentro de casa. Estados e municípios vão receber mais de um milhão e meio de reais para combater todo o tipo de gripe. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O superávit da balança comercial brasileira, que é o valor das exportações menos as importações, somou mais de 29 bilhões de dólares em 2011. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De janeiro a dezembro de 2011, as exportações cresceram 26,8% em relação a 2010. Chegaram a 256 bilhões de dólares, enquanto as importações foram de 226 bilhões de dólares, um crescimento de 24,5%. Com isso, o superávit da balança comercial foi 47,8% superior ao ano de 2010, somando 29,79 bilhões de dólares em 2011. Mais uma vez, a China foi o principal parceiro comercial do país, com destaque para as exportações brasileiras de minérios e soja. O Brasil importou principalmente material elétrico e eletrônico de comunicação e máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos. Ter a China como parceria mostra que o Brasil continua sendo um player internacional importante no cenário e que a gente vem diversificando as nossas exportações. É sempre bom lembrar que o Brasil, uma década atrás, tinha três países com mais de 70% da sua pauta de exportação e hoje nós temos vários países, incluindo a União Europeia, a América Latina, que são grandes blocos de países como os principais parceiros da economia brasileira. Para o governo, os pontos positivos para 2012 ficam por conta das medidas de incentivo às exportações que devem ser apresentadas no primeiro trimestre. Taxa de câmbio superior a R$ 1,80, preços das commodities agrícolas menos sujeitas a quedas devido à demanda mundial por alimentos e estoques baixos e as perspectivas dos países em desenvolvimento em produzir mais de 50% da economia mundial. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o cenário de 2012 requer atenção, principalmente com importantes pontos negativos, como a estagnação da zona do euro, o baixo crescimento dos Estados Unidos, menor crescimento da China, escassez de crédito internacional e guerra cambial, acirrada pela concorrência internacional. O que nós esperamos, como eu disse, é um crescimento das exportações, a manutenção do superávit importante e nós teremos aí nos próximos três meses, no início do ano, uma visibilidade melhor do cenário internacional. Nós estamos otimistas quanto ao ingresso do Brasil cada vez mais na economia internacional e no ganho de lugares com um grande exportador. Os dados completos da balança comercial brasileira estão publicados no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A partir deste mês, o seguro-desemprego vai ter reajuste de 14,12% na parcela. O aumento vai beneficiar trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais e empregados domésticos que tiveram recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esta agência do trabalhador no centro de Brasília mal abriu as portas no primeiro dia útil do ano e Andréia já estava lá para dar entrada no seguro-desemprego. Com a papelada em mãos, a arquivista, demitida em dezembro, se surpreendeu com a notícia de que o valor do benefício foi reajustado em 14,12% a partir de janeiro. Vai ajudar bastante, ajudar principalmente nos meus estudos, que eu estou dando prosseguimento, vai ajudar bastante. Tem direito ao seguro-desemprego trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais e empregados domésticos, desde que o empregador tenha recolhido o FGTS para os funcionários. Em Brasília, o pagamento agradou trabalhadores que procuram um novo emprego. Ajuda mais ainda, porque quando conseguir um emprego, se for sair fora, já tem uma renda a mais. No momento em que a gente está sendo desempregado, acho que ajuda até arrumar outro emprego. Ajuda muito a família que ganha um salário mínimo, que é um reajuste bom. Pessoas podem contar com esse ajuste para uma coisa melhor dentro de casa. Empregados com carteira assinada que foram demitidos sem justa causa, mas que trabalharam de 6 a 11 meses, têm o direito de receber até 3 parcelas do seguro-desemprego. Quem trabalhou de 12 a 23 meses, tem direito a receber até 4 parcelas. Com mais de 24 meses de trabalho com carteira assinada, o benefício ao desempregado pode ser pago em até 5 parcelas. O valor do benefício vai depender do tempo de serviço e da faixa salarial do trabalhador demitido. O menor valor da parcela é o salário mínimo, R$ 622,00, e o maior, R$ 1.163,76. Para pedir o benefício, o trabalhador pode ir a uma agência do trabalhador, no estado onde mora, ou em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Mas atenção para não perder o prazo, que começa no sétimo dia, após a data de demissão, até 120 dias. Ele vai na agência do trabalhador, em qualquer parte do Brasil, leva a carteira de trabalho, CPF, identidade, comprovando a residência e encaminha imediatamente que é uma conquista dele, que é o seu direito. O Ministério do Trabalho atualizou o cadastro de empregadores flagrados, explorando mão de obra análoga à escravidão no país. Conhecido como Lista Suja, o cadastro apresenta 52 inclusões e passa a conter 294 infratores, entre pessoas físicas e jurídicas, um número recorde. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo com o chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo e tem os detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Renata. E desse total da lista de infratores, apenas dois nomes até agora foram excluídos, porque cumpriram com os requisitos para conseguirem essa exclusão. E para conversar mais sobre isso, eu vou falar agora com o Alexandre Lira, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Existem partes específicas do país onde isso ocorre com mais frequência? O que esses empregadores produzem? Bom, boa noite. O cadastro atualizado na sexta-feira indica diversas regiões e setores, mas ainda podem ser referidos como os tops, seria o estado do norte, o estado do Pará, e a pecuária, o roço, que a gente chama o roço de Juquira, a pastagem, ainda são os que mais são identificados, trabalhadores, em condições análogas de escravo. Mais atividades rurais, então? Exatamente. Ainda mais atividades rurais, mas já é uma incidência também do meio urbano que está sendo enfrentado pelos auditores de trabalho e seus parceiros no combate ao trabalho escravo. E o que acontece com essas empresas, além de parar nessa lista? Na competência do Ministério do Trabalho e Emprego, são lavrados autos de infração. Inclusive, esses autos, depois julgados subsistentes, são os que motivam a inclusão no cadastro de empregadores. E eles também respondem, podem responder, da competência da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, ao crime tipificado no artigo 149 do Código Penal. Como é o atendimento a esses trabalhadores flagrados nessas situações análogas de trabalho escravo? Os trabalhadores são retirados, são afastados daquele ambiente, que foi identificado como de trabalho escravo, recebem guias de seguro-desemprego, recebendo um salário mínimo por três meses. Há também uma política pública de reinserção desses trabalhadores, de capacitação. Então, há todo um procedimento para evitar o desamparo desses trabalhadores ao serem retirados e também a volta desses trabalhadores por meio do trabalho escravo. Situações como essas são crimes e a sociedade pode denunciar? Não, pode e deve. Os órgãos descentralizados do Ministério do Trabalho e Emprego, as agências, gerências, as superintendências, têm servidores preparados, a Polícia Federal também, a Comissão Pastoral da Terra, o Ministério Público do Trabalho. Então, são todas entidades que podem, estão aptas a receber a denúncia de trabalho escravo. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que quem quiser saber a lista completa desses empregadores que estão nesse cadastro, deve consultar o portal do Ministério do Trabalho e Emprego. O endereço eletrônico é www.mte.gov.br. E também aí estão os canais para que a sociedade possa fazer a denúncia desses crimes. O Ministério da Saúde vai liberar recursos para fortalecer o combate à gripe A em 12 estados. O dinheiro deve ser usado para o tratamento de doentes, divulgação de medidas preventivas e capacitação dos profissionais de saúde. Tosse, dores de garganta e no corpo e febre são alguns dos sintomas da gripe. Ainda mais comuns em períodos de mudança do clima, época de chuva e nos fins do outono e no inverno. São três os subtipos do vírus da gripe. A, B e C. Geralmente as epidemias são causadas pelo da gripe A, também o de maior mortalidade. Anualmente o Ministério da Saúde propõe uma vigilância de qual é o tipo de vírus que está circulando. E baseado nesse tipo de vírus é construída a vacina para evitar a epidemia do ano seguinte. Geralmente a gripe é uma doença que evolui para a cura sozinha, devido a uma reação do próprio organismo. Mas em grupos como grávidas, recém-nascidos, idosos e pessoas com doenças crônicas, a gripe pode trazer sérias consequências. Por isso essas pessoas devem ter atenção redobrada. Essas pessoas podem evoluir com insuficiência respiratória, podem evoluir com maior dificuldade, né, para... Eu falei errado, né? É, são grupos de maior risco de evoluir com maior dificuldade respiratória, podendo chegar até insuficiência respiratória, podem ter pneumonia tanto pelo próprio vírus como pneumonia bacteriana associada à própria gripe. Desde 1999, o Ministério da Saúde realiza campanhas de vacinação para idosos. Também recebem a imunização esses grupos de maior risco. Em 2000, foi criado um Sistema Nacional de Vigilância da Influenza, para monitorar a circulação do vírus no país e auxiliar no atendimento à população. Agora o Ministério autorizou a destinação de recursos para implantação e fortalecimento dessa rede. Um milhão e quinhentos mil reais para início das ações em 29 municípios e em todo o estado do Amazonas. Além da liberação de mais de quatro milhões de reais para as ações já existentes. E para o cidadão, a orientação é sempre estar atento aos cuidados para prevenir a gripe. O Ministério da Saúde informa que toda suspensa da ocorrência do surto de gripe deve ser notificada à Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, ou mesmo ao Ministério da Saúde. O endereço eletrônico é este que aparece no seu vídeo. As micro e pequenas empresas que pretendem aderir ao Simples Nacional têm prazo até 31 de janeiro. O limite para a microempresa passa de 240 mil reais para 360 mil reais e o da pequena de 2 milhões e 400 mil reais para 3 milhões e 600 mil reais. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a mudança vai permitir que as empresas ganhem mais mercado. O reajuste nos tetos do Simples Nacional alcança diretamente as mais de 5 milhões e 700 mil empresas do sistema, incluindo 1 milhão e 800 mil de empreendedores individuais e terão seu limite de faturamento anual ampliado de 36 mil reais para 60 mil reais. O que, segundo o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, representa 95% de todas as empresas que existem no país. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff afirmou que com menos impostos e mais crédito, a economia brasileira vai crescer mais em 2012. 2012 começará com menos tributos para as mais de 5 milhões de pequenas empresas que estão no Simples e para os microempreendedores individuais. Estes empreendedores também vão ter crédito mais fácil e mais barato. Ainda no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre os investimentos nos programas sociais para este ano de 2012. Mais emprego, mais progresso, mais desenvolvimento e melhor infraestrutura continuarão sendo trazidos pelas obras do PAC, que em 2012 ganharão ainda mais ímpeto em todo o território nacional. Porém, uma coisa em especial aumenta a minha alegria. É o fato de que, além de garantir a estabilidade econômica, o governo vai poder ampliar nossas políticas de apoio aos mais necessitados. Já liberamos recursos para a construção de 1.500 creches e pré-escolas. E estamos na fase final de seleção de mais 1.500 novas creches para 2012. Na saúde, o Melhor em Casa vai continuar levando assistência médica de qualidade na própria casa de milhões de brasileiros. O SOS Emergência vai continuar melhorando o atendimento nos principais prontos-socorros do país. Com investimentos de 4 bilhões de reais, estamos implantando o programa Crack É Possível Vencer, que vai dar assistência médica, social e pedagógica aos dependentes de droga e suas famílias. E vai também combater de forma vigorosa o narcotráfico e suas máfias. Por meio do programa Viver Sem Limites, daremos um forte apoio aos 45 milhões de brasileiros que sofrem com alguma deficiência física ou psicológica. Na educação, o Pronatec vai continuar matriculando alunos em cursos técnicos em todo o país. Até 2014, vamos preencher 8 milhões de vagas. 46 municípios em Minas Gerais decretaram estado de emergência por causa das fortes chuvas que caem no estado. Até o momento, quatro pessoas morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, um prédio de dois andares, localizado na região noroeste de Belo Horizonte, desabou na madrugada desta segunda-feira. 11 moradores foram retirados do local momentos antes do desabamento, mas um homem morreu soterrado. E na manhã de hoje, quatro equipes da Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro percorreram as comunidades em risco, apoiando a Defesa Civil de Nova Friburgo no trabalho de alerta e orientação aos moradores. O registro do índice pluviométrico foi de 125 milímetros, acumulado nas últimas 24 horas em Nova Friburgo. Isso significa que choveu em 48 horas, o que choveria num mês, em média, para esta época do ano. A partir de hoje, os bancos postais, que oferecem saques, transferências e depósitos, passam a operar em parceria com o Banco do Brasil. O novo sistema vai modernizar o atendimento e facilitar o acesso aos serviços bancários. Diana até poderia fazer saques e transferências de valores na agência bancária onde é correntista. Mas a auxiliar administrativa prefere ir a uma agência dos Correios que tem banco postal. É mais perto, quase não tem fila, é um atendimento rápido, as meninas são legais. As vantagens do banco postal já são conhecidas pelos usuários de todo o país. O que muda a partir de janeiro de 2012 é que o Banco do Brasil passa a operar em parceria com os Correios. É melhor que é mais fácil, né? Porque o banco fez 4 horas, né? E aqui fez 5. É mais tranquilo. A nova parceria entre o Banco do Brasil e os Correios vai funcionar em mais de 6.100 agências como esta, que operam o banco postal. Elas estão localizadas em 5.273 municípios brasileiros, o que corresponde a 95% do território nacional. O governo federal espera que a presença azul e amarela, tanto dos Correios quanto do Banco do Brasil, vai ajudar a levar serviços financeiros às regiões mais remotas do país. A interiorização deve ser a oportunidade de inclusão a quem nunca teve uma conta bancária, talão de cheque ou cartão. Basicamente, conta corrente, empréstimos, saldos, saques, pagamentos e recebimentos e pagamento de NSS. Basicamente, são esses produtos que vão constar da lista principal. Para ter uma conta em um banco postal, basta ir a uma das agências dos Correios credenciadas. É preciso levar CPF, documento de identidade, comprovantes de endereço e de renda. Quem volta de uma viagem do exterior deve ter cuidado com o que traz na bagagem. Alguns bens devem ser declarados na volta ao Brasil. Para garantir tranquilidade aos passageiros, a Receita Federal lançou um vídeo esclarecendo o que é permitido trazer nas malas. Angela acabou de voltar dos Estados Unidos. Ela e o marido levaram os dois filhos para conhecer a Disney. Durante a viagem, a família também aproveitou para fazer compras. Angela conta que ficou na dúvida sobre o que podia e o que não podia trazer na mala. A gente pesquisou antes, mas realmente eu ainda continuei com dúvida. Porque eu acho que as informações do site são muito genéricas. Eles poderiam especificar mais o que é pessoal e o que não é. Eu comprei roupas, comprei tênis para os meninos, presentes. Mas eu sinto que eu poderia ter aproveitado mais se eu tivesse as informações mais precisas. Eu poderia ter comprado mais alguma coisinha e fiquei com medo lá na hora de passar na alfândega. Para tirar as dúvidas dos viajantes, a Receita Federal lançou um vídeo com informações sobre as regras para bagagens nas viagens internacionais. O material pode ser visto nas salas de embarque e desembarque dos aeroportos e também na internet. A gravação foi feita na ala de bagagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos e esclarece as principais questões levantadas pelos passageiros, como o conceito de bagagem e os limites de quantidade e de isenção. Entende-se como bagagem aqueles bens novos ou usados que um passageiro utilizou na viagem, de acordo com as circunstâncias dela, por exemplo, o destino, a duração, e aqueles também que ele traz para utilizar no Brasil, para dar de presente, desde que pela sua natureza ou quantidade não permitam presumir uma destinação comercial ou industrial. São isentos aqueles bens pessoais que foram utilizados na viagem, de acordo com as suas circunstâncias. Estão incluídos nessa isenção a máquina fotográfica, o celular e o relógio de pulso, também utilizados na viagem. E não estão contemplados nessa isenção as filmadoras, os computadores e os tablets. A comprovação de que um bem não foi adquirido durante a viagem deve ser feita por meio de nota fiscal emitida por estabelecimento no Brasil. Dentro dos bens tributáveis, o passageiro tem direito a uma cota de 500 dólares de isenção. Sobre o que ultrapassar esse valor, recolhe-se o imposto de importação de 50%. Os bens tributáveis também sofrem limites de quantidade. No caso de bebidas alcoólicas, são permitidos 12 litros. Cigarros, 10 maços com 20 unidades cada. Charutos, 25 unidades. Se o viajante estiver portando na saída ou na chegada valores em espécie acima de 10 mil reais em qualquer moeda, deve ser declarado à Receita Federal. Não há pagamento de imposto, apenas o controle. O vídeo traz informações importantes que vão contribuir para o controle aduaneiro. Apesar das empresas disponibilizarem essas informações no site, na regulamentação da viagem, a maioria das pessoas não lêem por completo ou lêem por cima. Então, é uma boa iniciativa ter esse vídeo auto-explicativo para as pessoas já viajarem orientadas, até para evitar transtornos maiores, ter problema com a Receita. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho